Música Se joga a pele da rede não tem onde se esconder Pra morrer ou vai matar Pra morrer Se quer primeiro ou não o dinheiro e se tem que peitar Vai matar ou vai morrer Pra morrer ou vai matar Primeiro ou Mata ele caralho Parabéns pela coragem, porque eu não sou um bem Cê sabe que eu vou te bater no fruto, eu vou além Porque meu mano, eu já vim trocar, porque eu vou te amassar Eu vim pra rimar, eu tô pronto pro bang bang Só que você ganha até do Nicolas, com sozinhas ridículas Só que na batalha, sendo infante, eu vou te bater com a paz gigante Porque cê batalhou com uma criança, hoje assunta com gente grande Então, meu mano, deixa eu te falar, por isso que nessa batalha Eu quero só traqueia, olha o redor dessa plateia O que adianta seu vitinho, se você é 13 das ideias Mas também é, cuzão, não adianta, porque na batalha cê vira freguês Eu vou contrariando as leis, porque meu chão é 4 quadrados de 13 e é 26 Só no time, clicar pro Cv, rapaz, não adianta tentar porque eu vou te matar O que é isso? 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 O que é isso?